E aí galera, vou fazer mais um vídeo aqui de demonstração, um tutorial aí, de Suzano, de Sasuke, então vou fazer aqui uma demonstração e explicar o funcionamento aí pra vocês, que eu fiz a edição desse Suzano aqui, onde você vai ter os skins de Sasuke aí, dois skins, mais o Suzano, que é o Suzano mesmo, então vocês façam a instalação aí, dentro do seu GTA, adicionando uma animação, que vai deixar o seu CJ assim desse jeito, com as pernas eretas aí, um pouco reto, adiciono models também, com os efeitos que eu editei, e adiciona todos os arquivos dentro do GTA 3.img, View Data lá, se tiver, instala em tudo que tiver aí bonitinho aí, e não vai dar erro não. E pra começar, como todos os meus Suzanos, o skin de Sasuke, pra selecionar ele aí, vocês apertem primeiro a tecla M, e você vai ter o primeiro skin de Sasuke aí ó, normal, com olho preto, você vai ter dois, esse com olho preto e o segundo com olho de Sharingan, Sharingan, e os dois olhos do Sharingan, e logo em seguida, você fizer aí o, selecionar o segundo Sasuke, vocês segurem a tecla Z, então eu vou, vou apertar aqui de novo a tecla M ó, Você vai ter o segundo skin, assim que você selecionar o segundo skin, você já faz o Suzano, segurando a tecla Z, então vou segurar aqui ó, e pronto, aí a partir de agora você já pode mexer com o Sasuke, já pode andar pros lugares, Suzano ficou perfeito com o NB Series aí, meu, quem tiver usando o meu NB Series que tá no meu blog, próprio para o GTA Naruto, vai ficar assim que nem vocês tão vendo, ó, perfeito, brilho muito louco, muito legal esse efeito, vou desativar aqui o NB Series pra vocês verem ó, não aparece nada, agora com o meu NB Series ativado, fica assim perfeito, então, baixa aí meu NB Series e utiliza aí nesse Suzano, e como todos os Suzano que eu tô postando aí, ele vai ter o, aquela flechinha que lança né, vocês apertam, ou Caps Lock, ou o botão direito do mouse, eu vou apertar aqui ó, e ele lança, lança a flechinha aqui, todos os Suzanos vão ter essa flechinha aqui, você pode apertar aí, o botão direito do mouse que ele vai lançar sempre, espera 3 segundos e, lança, esse Sasuke aqui tá com olho de Sharingan, como eu havia aqui ó, eu editei esse olho aqui pra ficar o mais real possível, vou tentar mostrar aqui, esse olho de Sharingan aqui, eu acho que tá muito louco, é muito difícil mostrar, dá um olho, depois vocês veem aí, muito louco, vocês podem adicionar outros Jutsus também, mas tomem cuidado, sempre testando, pra ver se, vai virar né, se outros Jutsus, Jutsus, ou Shidori, não é de conflito, tá tudo bem, só testando mesmo, o funcionamento está correto, bonitinho aí, pra desfazer o Suzano, vocês apertem as teclas Z e X, aí desfaz, você continua com o personagem aí ó, um olho aí que eu editei, um Sharingan muito louco, dá bem perfeito esse olho dele, isso que bacana ó, se quiser voltar pro skin anterior, só apertar a tecla M, ele volta pro skin anterior, você também pode fazer o Suzano com esse skin ó, só segurar a tecla Z, você segura, e tá aí o Suzano muito louco aí, perfeito com o meu NB Series aí ó, ó, as cores estão muito lindas agora uma coisa que eu não testei, é trocar o personagem com o Suzano feito, eu acho que não dá certo não, vou tentar aqui, qualquer coisa, vocês baixem aí no meu blog, quem quiser aí ó, bacaninha esse Suzano, junto com o NB Series que tá lá, dá uma procurada lá, na seção de, de pads lá em skin, e instala aí no GTA, beleza então galera? Então fui! Não! Cair.